De jogo pelo Campeonato Paraibano no Almeidão, em uma partida cheia de surpresas, o CSP venceu 13 por 2 a 0 na noite de ontem. A disputa fechou a sexta rodada do Campeonato Paraibano 2020. Os gols da partida saíram no segundo tempo dos pés de Fábio, aos 3 minutos, e de Bahia, aos 28. O Tigre praiano conquistou a segunda vitória no torneio e, com o resultado, saiu da lanterna. E está em terceiro do Grupo B, já que Nacional de Patos e São Paulo Cristal somaram um ponto cada.